Amiga, você viu quem tá ali? É a carinha bambu do terceiro ano E você viu os mamão dela? É, eu vi, menina É silicone É lógico que é silicone, amiga Eu tenho 21 anos e olha o meu peito Tá redondo demais E aí, amiga, alguma coisa? Nada Calma que eles vão te ajudar Só deixa eu dar uma olhadinha aqui Meu peito tá quebrado, não, meu peito É, Clintinha, eu acho que a gente tava errada Peraí E aí, bebê Eu sabia que era silicone Quer sugar ou quer lamber Eu não vou dar uma olhadinha aqui Eu não vou dar uma olhadinha aqui